Vamos embora pra mais um Foot Draft e olha só, começando com o Vieira, olha que cartinha incrível, eu já tirei ele outras vezes, é muito boa, dedicação alta na defesa, 1,92m, 4 de perna ruim, ele joga de volante também mano, é uma cartinha Icon Titan do Vieira e a gente tá numa taxa que tem 2 meio campos centrais, então ele fecha lindamente aqui. Gente, já deixa o like e se inscreve no canal porque a gente tem vários jogadores bons que saíram e eu quero caçar ainda né, tá saindo Tots atrás de Tots, inclusive essa sexta-feira sai mais Tots e mano, se eu não me engano vai ter até Icon Tots e eu tô aguardando por isso, Doni aí, me manda Icon Tots, tem Icon Tots, tem outro tipo de Icon, o Titan, tem um monte de tipo de Icon, mas eu quero Icon Tots, vambora, borra, não, vamos pegar o Alário aqui mano. E eu queria aproveitar também e fazer uma perguntinha pra vocês, quem vocês acham que, nossa senhora, Messi Tots, até perdi aqui o fôlego, perdi a noção da vida, porque o Messi Tots ele chega simplesmente destruindo, mano, carta linda né, e pior que tem o saca aqui que eu não joguei ainda mano, esse saca Tots aqui eu queria testar, uma cartinha muito boa, mas aí mano embaçou pra ele né, esse é o problema. E eu ia falando é o seguinte, quem vocês acham que vai levar a Champions League? Comenta aí, City ou então a Inter de Milão? Bora lá, meio campo central, peguei o Starling, Bernardo Silva apareceu aqui, inclusive ele foi um dos responsáveis aí pela eliminação do Real Madrid, o homem joga de terno, eu sempre falo pra vocês também lá no meu outro canal de React Futebol, ele simplesmente não tem muita mídia, mas o que ele joga de bola não está escrito. De meio campo ofensivo eu vou pegar o Ocoxa, é uma cartinha interessante, ele finta bem, tem uma velocidade boa, então a gente está com uma meiuca até que boa, aqui o ataque e a ponta esquerda a gente tem que melhorar, mas vamos ver o que que esse, essa zaga vai nos trazer, já tem o Thiago Silva, essa cartinha do Thiago Silva é boa, é rápida né, porque as outras dele são super lentas, essa aqui é boa. Tem o Laporte que também é bem interessante, o Laporte ganha no físico, é o Laporte ganhou em tudo, não deu bom pro Thiagão, mas o Thiagão tem dedicação alta, quem vocês escolheriam aqui? Vou pegar o Laportão, 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 segundo zagueiro temos aqui o Lacroix e olha que cara, mano, essa cartinha aqui do Nier fez no capricho, por quê? É o momento da seleção da temporada né, o moment Tots, e ele tem dedicação alta no ataque, mas olha simplesmente o ritmo, a defesa e o físico, tudo acima de 90. Monstro, monstruoso. Lateral direito tem várias cartinhas boas, vamos ver se a gente tem sorte, não tivemos tanta sorte assim, eu tô entre o Montiel e o Calabria, vou pegar o Calabria. E na esquerda poderia vir aquele Davis, poderia, mas o Donniei não mandou, mas tá bom, tem o Delete que defende muito bem, apesar de não ser tão rápido né, ele tem uma defesa aqui realmente muito boa, com 88 de defesa e 90 de físico. Ah, até que tá um time já bem legal, manos. E no gol a gente vai com o Dudek, esse Dudek eu nunca joguei ainda hein, esse Dudek é Titan, primeira vez que aparece pra mim e eu vou botar ele no time, beijando a tacinha, coisa linda mano, vamos testar o homem. A gente tá com um time legal, eu acho que daria pra mudar aqui o ataque, o resto já daria, tipo assim, já encararia o jogo de boas, mesmo com o Calabria ali 85. E apareceu o Ransdale, apesar de eu estar engasgado com o Ransdale, porque ele falhou demais, eu vou deixar ele no banco de reserva. É, aqui é só pra fazer enfeite mesmo né, Vasques. Se aparecesse um lateral direito melhor, nossa, não é que apareceu o Frimpong mano, dedicação alta no ataque na defesa, 4 barra 4, joga de lateral, joga de meio campo também. Mano, o ritmo cravado no 99, então já crava lá no 99, condução 97, defesa, físico, um monstro né. Frimponguinho vem pra cá mano, e aí o Calabria vai perder a vez. Torcer pra aparecer um atacante e um ponto esquerdo, o resto a gente tá super bem encaminhado. Milikovic Savic, vem pra cá. Se aparecer um meio campo ofensivo melhor que o Coxa, eu também vou pegar, com certeza. Olha, apareceram jogadores interessantes, a Waioran, e tem o Joe Cole. Joe Cole aqui, Titan também, uma cartinha bem interessante, deixa eu ver, tem 4 barra 4, mas o Waioran é aquele negócio né mano. Ele é cravado praticamente no 99, joga de ponta, joga de atacante, então vou pegar ele. Se a gente precisar de velocidade, bota o homem. Cantona, Cruyff e Gullitão, e ainda apareceu o Sanches, eu preciso definir o meu ataque. E agora, vamos de Sanches, esse Sanches sempre aparece bem aqui. Cantona também é simplesmente uma destruição só né. Tem um Cruyff também que não dá pra rejeitar. Mano, difícil aqui hein gente. Cara, difícil demais, na moral mano. Só cara brabo. Eu acho que eu vou de Cruyffinho. Hoje eu vou de Cruyffinho mano, vamos na habilidade do Cruyff aqui. Vai. Ponto esquerdo, Donniei. Manda o Vini Jr. Ih, mandou mais um zagueiro. Nossa senhora. O zagueiro melhor, mandou. Hum, caramba mano. Doideira, doideira. Eusébio. Como é que eu vou rejeitar o Eusébio? Não dá pra rejeitar o Eusébio. Vou pegar ele. Vai, eu preciso de ponta esquerda. Senão eu vou acabar com o nosso amigo Sterling. E pior que estamos chegando no fim do draft. Eu tô achando que a gente vai acabar com ele tá. Esse é meu medo. Boa. Nossa senhora, calma. Que isso, Roberto. Esse Roberto Carlos eu não joguei ainda mano. Esse Roberto Carlos aqui eu não lembro de ter jogado rapaziada. O que que eu faço agora? Pirrez, pode jogar na ponta esquerda. Caramba mano. Não, 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 não. Vou ter... Vou ter que pegar o Roberto Carlos. Mano, calma. Eu não joguei com esse Roberto Carlos ainda Titan. Deixa ele aqui. Tá, deixa ele aqui. Mano, tem que vir um ponto esquerda. Lucialinha faz a ponta esquerda pra gente. Pior é que não faz. Caramba, eu vou me dar mal na ponta esquerda. O Sterling vai ser o titular. Mas eu vou fazer uma doideira aqui que vocês vão ver. Raspadori. Eu vou ter que fazer uma doideira aqui. Colossal. Porque tive a oportunidade de pegar a ponta esquerda. Como no caso do Pirrez, mas eu não peguei. O que eu tô pensando é botar o Aoran lá mesmo. Ele nem faz essa posição alternativa. Olha ali. Ele faz a ponta direita. Mas, cara, eu preciso de um cara melhor que o nosso amigo Sterling aqui, velho. Não tem jeito. Ou eu boto o Eusebio também pra correr, já que ele corre bem. Vou ter que improvisar na caruda mesmo. O time ficou com 92 de classificação. Ficou forte, mano. Ficou forte. O Milito me deu mais entrosamento. Então, vamos escolher ele. E tá aqui. Messi, Bernardo Silva. Nossa, mano. Esse trio aqui é pesado. Trio que joga de terno, tá? Vamos ver se o time vai encaixar. E vamos ver se a minha loucura ali na ponta esquerda vai funcionar. O cara tá com um time bom também. O Sterling começa o titular, mas depois a gente vai tirar ele. Aqui o homem, ó. Às vezes ele brilha, né? Vai saber. Boa jogada. Frimpong. Boa jogada do Frimpong. Na hora que eu ia chutar com ele mesmo, mano. Ô, Cruyff. Adiantei demais. Tô vacilando. Tô me aquecendo ainda. Tô me aquecendo ainda. Bom bola no Messi. Ó o Messi. Limpou dois. Ó o Messi. Ai, fez tudo bonitinho. Faltou o gol. Cara, o Frimpong tá jogando muito, tá? Passe errado agora do Messi. Derolveu. Ô, Messi. Vou jogar do Messi. Toquei fraco. Toquei fraco, toquei fraco. Olha o chute. Boa, Dudek. Ele chutou pela primeira vez agora. Ó o Coxa. Boa. Ó o Coxa. Ai. Girou bonito. Faz o gol. Ó o Coxa. Vamos, ó o Coxa. Vamos, ó o Coxa. Deu uma sambada. Foi pra um lado e pro outro. E eu não tava confiando tanto no Coxa. Tava pensando em botar o tijolo no lugar dele. Mas tá aí. Já fez o primeiro. Recuperação. O Coxa tá... Tá bem. Ah, era um pouquinho mais forte o passe. Opa. Opa, seu juiz. Era um amarelinho, amigo. Um amarelinho e ninguém falava mais nisso. Vai, Frimpong. É tua. Olha o chute. Boa, Dudek. Tá bem. Já tá aprovada essa... Calma, é muito cedo pra falar, né? Muito cedo. Espera mais um pouquinho. Por que que eu fui abrir minha boca? Tudo bem que foi difícil pra ele, vai. Mas, mano, parece que eu ziquei o negócio, né? Eu falei. O cara faz o gol no lance seguinte. Bernardo Silva traz pro Messi. Boa jogada. Boa. Ai, mano. O Croix já fazendo gol. Lindo, 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 lindo. Não deu. Boa jogada do Vieira. O Croix. Boa jogada do Croix. Caramba, quase que o Sterling fez. Foi o Coxa, na verdade. Foi o Coxa. Cara, a gente tá um pouquinho melhor, mas o jogo tá apertado. E vamos fazer aquilo, ó. Vai sair ele, o Sterling. Vai entrar o Ayoran lá pra dar uma correria. Também vai fazer essa mudança aqui, ó. O Croix vai pra meiuca. O Coxa sai e vem Eusébio. Apesar do Coxa ter ido bem no primeiro tempo. Caraca, mano. Boa. Rapaz, Roberto Carlos ficou comendo poeira. Roberto Carlos ficou comendo poeira. Olha o chute. Pegou duro aqui. Rapaz do céu. Quase que ele vira a partida. Tem que cuidar do nesta dele. A bola vai do nesta. Boa. Boa. Marcou bem, marcou bem. Fiquei sem espaço. Ah, era só eu virar o corpo, mano. Quis fazer o passe. Ele já tinha dado o bote errado. Boa, Ayoran. Mandou bem. Boa bola. Eusébio quase caiu. Boa jogada. Boa jogada. A Ayoran entrou brilhando. Boa, moleque. Boa, mano. Achou um golzinho ali apertado. E o jogo está tenso. O jogo está pegado. Olha o Salazinho. Cuidado. O chute não foi forte. Eu confiei no goleiro, mano. Até achei que o goleiro, sei lá. Foi bem. Pegou, pelo menos, né? Boa. O problema é que é o Laporte aqui, mano. Aí não dá, né? Tem que correr agora, fliponga. Vini Júnior aqui. Boa. Voltou para ele. Meu Deus do céu. Eusébio. Boa bola. Bernardo Silva. Que defesa. Escantei. Caramba. Sobou logo para ele. Boa. Chegamos roubando bem. Ô, Roberto Carlos. Meu amiguão. Que passe foi esse. Ô, recuperou. Eusébio entrou bem. Bola nossa. Bola nossa. Ô, Eusébio. Ai, ai, ai. Que bolinha perigosa. Rapaz, não é que vai dar certo isso aí dele? Quase deu certo. Quase deu certo. Vai, Roberto. Chutou mal. Chutou mal. Bola com Bernardo Silva. Aí é o Aranha. Entrou aqui para causar. Boa segurada. Voltou para ele. Eusébio. Vamos. O cara deve estar jogando controle na parede, mano. Porque eu errei. Vocês viram, né? Que jogada de sorte. Eu errei o passo. A bola voltou para mim. E aí, ficou fácil. Rolão. Frimpong. Também é outro monstro. Testamos hoje. Ele é bom. Para jogar, quem sabe, o contra-ataque. Poxa. Cruzou a hora toda. Final de partida. Vencemos. Roberto Carlos. Eu curti a cartinha. Roberto Carlos Taita. Não lembro se o dia tinha tirado. Eu acho que não. Messi não conseguiu ter um jogo tão efetivo. Porque o cara marcava bem pelas pontas. Só que o Ayoran entrou destruindo por lá, né? Vocês viram, né? Depois que o Ayoran entrou, nosso time melhorou muito. Frimpong também muito bom no lateral direito. Defendendo e atacando. O Dudu que também foi muito bem. Então, várias cartinhas que eu não tinha tirado. Testei e aprovei, rapaziada. É isso. Espero que vocês tenham curtido. E que venham mais Tots, hein? Deve estar saindo mais Tots logo mais. Ou sair um pouquinho antes desse vídeo. Tamo junto. E até o próximo vídeo.